E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje a gente vai começar com esse Nissan Z aqui, com o designer do Bruno Bar, tá? Configuração de tonagem compartilhada. Esse carro aqui eu não achei ele tão competitivo assim, mas eu fiz o possível pra ele ter aderência e uma boa aceleração. Acredito que ele está usando a motorização V8 biturbo, tá? Eu acho que o biturbo é um turbo só. Sei que ele tem uma aceleração até interessante. Largando em uma posição legal e com jogadores que não estejam apelando, dá pra ser um carro competitivo. Mas é um carro também que você pode aproveitar aí no seu modo campanha. Pessoal ainda comenta, Muka, faz aquela parte onde você mostra o carro peça por peça, colocando no carro e a configuração de tonagem. Cara, não tem mais necessidade de fazer isso, tá? Porque, principalmente pra quem tá chegando aí, não tá sabendo, mas tem como você descobrir todas as peças que eu utilizo em qualquer carro ou qualquer configuração de tonagem que você viu que anda bem e a pessoa compartilhou pra você. Esse lobby aqui, a última corrida, não me dei bem com essa galerinha que tá correndo aqui, principalmente o cara da Lamborghini. Aquele cara lá, ele é meio sujinho, tá? Esse aqui, ele parece que tá com freio automático, ó. Essa curva aqui, não tem necessidade de frear nessa curva. Qualquer jogador já sabe disso, eu não entendi. Talvez ele tá usando freio, frenagem assistida. Esse cara aqui, ó, se você estiver atrás dele, tudo bem. Mas quando você ameaça ultrapassar ele, aí ele já começa, ó, começa a te empurrar pros obstáculos pra você perder velocidade. Eu não sei que mérito tem a pessoa ganhar a corrida trapaceando. Talvez ele quer se mostrar pra equipe dele, SF, que tá correndo aqui no lobby. É um carinha bem sujo, tem que tomar cuidado com esse cara aí no modo online. Outra coisa, eu acredito que até o final do mês eu não vou conseguir arrumar o meu PC, né? Porque o YouTube não ajuda em nada, canal pequeno. Então, eu vou fazer lives na Mixer, tá? Pra mim continuar com essas corridas no modo online diariamente pra você. E vou até revezar com o Forza Motor Esporte. Eu quero trazer uma corrida do Forza Motor Esporte só. Porque como o Forza Motor Esporte, cada corrida demora 6, 7 minutos. Então, uma corrida é uma quantidade assim que não vai saturar quem está assistindo. O Forza Aures é bom que cada corrida dura 2, 3 minutos no máximo. Então, a gente não enjoa. Agora, o Forza Motor Esporte, como é um jogo assim, uma pegada diferente, eu prefiro fazer lives, tá? Então, eu vou deixar o link da Mixer fixado nos comentários. Se caso eu consigo arrumar o meu computador, a gente faz lives no YouTube também. Caso contrário, a gente vai ficar na Mixer no momento. Vamos de ranqueada com o Ford Mustang S5. Essa aqui é uma nova configuração de tonagem, tá? Olha as datas depois, na hora que você for carregar, caso você tenha a antiga, tá? Nova configuração dela, baseada nas novas dicas de configuração de tonagens que estão aí no canal, tá? Vale muito a pena. Pneu de rali pra essas condições de pista aqui, tá tranquilo. Um recado que eu quero passar pro pessoal aí que pergunta sempre como que faz para participar de equipes, como que faz para participar de eventos, campeonatos do Forza Motor Esporte, ou até mesmo quem quer acompanhar alguma transmissão do Forza Motor Esporte e de cara concorrer a prêmios, tá? Tem um canal aí, vou deixar o link na descrição desse vídeo, Forza Challenger Cup. É um canal bastante legal que, além de corridas, os caras têm uma interatividade muito, muito maior ainda com a galera que participa desses eventos. Então, é uma porta de entrada muito fácil para quem quer participar de uma equipe, porque ali mesmo você vai conhecer a galera. O pessoal lá gosta de comentar, gosta de responder os comentários da galera, gosta de sortear prêmios, que é uma coisa que, principalmente, a gente que é espectador gosta, né? De ganhar prêmios. Então, não custa nada a gente assistir uma live de transmissão do Forza Motor Esporte, principalmente quem gosta, e ainda concorrer a prêmios. E no caso de quem quer participar de eventos, quer entrar em uma equipe, é só ir lá perguntar ao pessoal como é que faz, tal. Porque hoje o procedimento para você entrar em uma equipe não é tão, assim, complicado, né? Basta você conhecer o pessoal e ali é um local onde você vai conhecer a comunidade do Forza Motor Esporte BR mesmo. A galera que organiza eventos todos os domingos e fazem transmissões também. Então, é um canal muito, muito bom para quem gosta de Forza Motor Esporte e de Forza Horizon também. Vou deixar o link fixado, o link na descrição do vídeo, tá? Só clicar, eu abri a descrição do vídeo, vai estar lá o link do canal Forza Challenger Cup, tá? Recomendo bastante, é um canal com a galera muito, muito massa. E outra coisa, às vezes você pensa que você precisa ser um piloto de um nível altíssimo para você entrar em uma equipe, cara, aí você se engana, e eu me enganei também. Hoje em dia, a gente encontra equipes de vários tipos, de vários padrões para jogadores que são competitivos e para jogadores casuais também, tá? Não precisa ser um pro player para você entrar em uma equipe hoje. Corrida de circuito Aventador 2016 A gente já testou esse carro na chuva, agora a gente vai testar ele no inverno, tá? Isso é corrida aqui, bem tranquila, tem um ponto aqui de velocidade, tem algumas curvas para esse carro, não tem problema. Ele não vai ter arrancada de um Porsche, né? 911, 2019, mas é um carro que tem uma dinâmica, uma aceleração muito boa. Dá para acompanhar, principalmente por causa da aderência dele. Lembrando, muito importante, deixa aquele like aí, tá? Dá aquela pausa, deixa aquele like. No final do vídeo, manda aquele salve para mim nos comentários, para gerar um engajamento aqui no nosso conteúdo do Forza Horizon. Depois eu vou trazer Forza Motorsport 7 também para a galera, só que eu lembro, Quero trazer apenas uma corrida do Forza Motorsport, porque é muito grande. E eu sei que a galera, a maioria sim, eu estava observando nas estatísticas, só vê em uma corrida. Então não tem necessidade de trazer duas corridas. Eu acho até justo, porque cada corrida do Forza Motorsport 7 dura de 7 a 8 minutos, cada corrida. Então fica muito grande trazer duas, três corridas. Então eu quero trazer apenas uma, tá? Durante a semana, para revezar com o Horizon, para o pessoal do Forza Motorsport 7 não ficar bravo. Tudo indica que eu vou ganhar também o novo Need for Speed. Então eu quero trazer para revezar esse jogo também, para me sair um pouco da... Lógico, Forza Motorsport, Forza Horizon é prioridade. Mas só para me sair um pouco da rotina, porque eu gosto de jogar outros jogos de corrida. E lógico, eu quero experimentar esse novo Need for Speed, porque eu vi em algumas gameplays que dá para você fazer uma configuração que o carro tem uma dinâmica bem melhor nas curvas. Então eu quero testar isso aí. Trazer aqui para você, para você fazer aquela análise, ver se realmente dá para a gente encarar o jogo. A gente pode organizar partidas particulares também, né? Com o novo Need for Speed, seria muito, muito legal, porque assim dá para a gente fazer configuração, por exemplo, de Fusca. Ou de outros carros que tem um desempenho mais baixo, porque parece que no modo online do Need, você entra com o melhor carro possível. Parece que lá não tem essa divisão de classes. Então, se a gente organizar um lobby para nós com os carros... Eu vou abrir espaço para ele passar aqui, porque o Porsche na reta é bravo. Então, vamos imaginar, todo mundo comprou o Need, dá para a gente organizar as nossas próprias partidas, determinar um nível de potência do carro, perdeu a aderência na curva ali, foi demais. A gente pode, por exemplo, você sabe como é que funciona, tipo o Fuso Motorsport, só que lá no Need, eu não sei muito como é que vai funcionar. Mas a gente pode organizar algumas partidas com carros padrão, tá? Eu quero fazer corrida com carro padrão mesmo. Só aquele carro para ficar algo mais competitivo. Para não entrar jogador que, por exemplo, o cara não sabe fazer configuração de tonagem, ele não baixou, aí ele entra, fica perdendo corrida, aí ele vai ficar bravo. Agora a gente pode organizar um evento onde a gente deixa uma configuração padrão e um carro padrão para ficar competitivo para todo mundo, para nenhum jogador que entende mais de configuração de tonagem ter vantagens na hora da corrida. Então vai ser um evento, eu quero fazer isso por enquanto na Mixer, porque no YouTube o PC não está dando conta. Vamos finalizar nossas corridas online com esse Ito Design, esse carro eu gosto muito dele, troquei a cor dele, tá? Agora é branco, o Nero e o Kaique estão correndo aqui comigo. Essa pista aqui, ela tem bastante curva, só que é bem lá na frente. Tem a primeira curva ali, depois dessa reta de média velocidade aqui. E se você acertar ela, vai embora. Esse carro aqui tem bastante manobra, então eu não preciso frear tanto comparado com a galera que está correndo aqui. Depois eu vou ver se eu faço algum Muscle. Eu estou vendo esse cara aí, ó, o Nero ali já morreu. Esse Muscle aí, ó, eu vou fazer um igual, vou querer fazer um parecido com esse, quase que eu perco o cheque. O cara não deu espaço, hein? Esse carro aqui, ó, pode ter certeza, não vai chegar nem a... Se chegar a 300, é muito. É um carro assim, os motores da Audi aqui no Forza Horizon, eu não sei se é assim em outros jogos, né? Mas é que pelo menos esse, olha só, bateu 300 ali rapidinho e voltou. Eu não sei, talvez é porque é biturbo, né? Quase que eu morri ali. Não chega a ter um desempenho, assim, muito bom, sabe? É uns motosão, mas, assim, cara, é turbo. Pelo menos aqui no Horizon, acredito que só presta na S2. No Forza Horizon 3, o turbo dava muito bem, porque tinha bastante retas, né? Eu gosto do Forza Horizon 4 porque eu gosto de uma corrida onde você encontra várias curvas. Por isso que meus carros, no mínimo de manobra, tem que ter 8,4, né? E uma força de lateral aceitável. Classe S1, a primeira parte lá tem que ter até de 0 a 90, acho que é 0 a 90, tem que ter 1.17 no mínimo. E de 0 a 160, tem que ter, no mínimo, 1.35. Já é uma força de lateral muito boa, sem contar o peso, né? 1.300 kg é o peso que tem que ter na classe S1, é um peso muito bom. Beleza? Reto final, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau.